É diferente, é brega short Sempre que me bate uma saudade de você Borro um pouquinho com vontade de te ver Essa solidão que vai rasgando no meu peito Sonho com você, mas estou longe, não tem jeito Frente ao espelho, olhando em meu olhar Se ao menos eu pudesse me enxergar Mas quando olhou pra mim e vejo você Juro já não sei o que fazer Quando novamente eu poder te amar Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre te encontrar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre te encontrar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Sempre que me bate uma saudade de você Morro um pouquinho com vontade de te ver Essa solidão que vai rasgando no meu peito Sonho com você, mas estou longe, não tem jeito De frente ao espelho, balança em meu olhar Se ao menos eu pudesse me enxergar Mas quando olhou pra mim e vejo você Juro já não sei o que fazer Quando novamente eu poder te amar Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre te encontrar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre te encontrar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre te encontrar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Te amo de tal jeito que eu não sei como explicar Por toda minha vida irei pra sempre te encontrar Se não existisse com certeza mesmo assim Daria um jeito de criar você pra mim Daria um jeito de criar você pra mim Daria um jeito que eu não sei como explicar Alô meu parceiro Leandro Boa véi Essa é dele viu Já faz tempo que eu vivo só na vacaceira Que eu vivo na zoeira só na curtição Já faz tempo que eu não tenho um amor verdadeiro Que eu não acho a dona do meu coração É por isso que eu vivo só no desmantejo Bebendo uísque e gelo para amenizar Aproveitando muita vida de solteiro Porque eu penso um dia em me amarrar Enquanto isso eu vou de bar em bar Na esperança de encontrar meu grande amor Não sei se esse dia vai chegar E se tiver que chegar Vai ter que ser num bar Enquanto isso eu vou, vou encher na cara Na esperança do amor da minha vida Vim me encontrar Senta numa mesa e toma uma cerveja E conversar Por isso que eu digo É que tem que ser num bar Já faz tempo que eu vivo só na vacaceira Que eu vivo na zoeira só na curtição Já faz tempo que eu não tenho um amor verdadeiro Que eu não acho a dona do meu coração É por isso que eu vivo só no desmantejo Bebendo uísque e gelo para amenizar Aproveitando muita vida de solteiro Porque eu penso um dia em me amarrar Enquanto isso eu vou de bar em bar Na esperança de encontrar meu grande amor Não sei se esse dia vai chegar E se tiver que chegar Vai ter que ser num bar Enquanto isso eu vou, vou encher na cara Na esperança do amor da minha vida Vim me encontrar A gente senta numa mesa e toma uma cerveja E conversar Por isso que eu digo É que tem que ser num bar Enquanto isso eu vou, vou encher na cara Na esperança do amor da minha vida Vim me encontrar A gente senta numa mesa e toma uma cerveja E conversar Por isso que eu digo É que tem que ser num bar A gente senta numa mesa e toma uma cerveja E conversar É beta shot Chegou o fim de semana Vou sair com a mulherada Vou encher a cara de cachaça Passei a semana em casa Bebendo coca gelada Mas hoje eu não quero saber de nada Corpo cheiro, pancadão, copo de uísque na mão Só quero uísque e Red Bull nessa bagaça Fecho o copo de cerveja E senta aqui na minha mesa E hoje eu só paro de madrugada Só curtição com a menina do meu lado E uma garrafa de xandom E aí, ó, já tô legal Os invejosos estão olhando E aí, ó, só curtição com a menina do meu lado E uma garrafa de xandom E aí, ó, já tô legal Os invejosos estão olhando E já tão passando em mal Pega, xandom Pega, xandom Coca gelada, mas hoje eu não quero saber de nada Vou curtir o pancadão, copo de uísque na mão Só quero uísque e Red Bull nessa bagaça Deixa o copo de cerveja, senta aqui na minha mesa Que hoje eu só paro de madrugada Só curtição, quatro minas do meu lado e uma garrafa de xandom Já tô legal, os invejosos tão olhando Já tão passando é mal Só curtição, quatro minas do meu lado e uma garrafa de xandom Já tô legal, os invejosos tão olhando Já tão passando é mal Já tô legal, as minhas do meu lado e uma garrafa de xandom Já tô legal, as minhas do meu lado e uma garrafa de xandom Já tô legal, as minhas do meu lado e uma garrafa de xandom Já tô legal, as minhas do meu lado e uma garrafa de xandom Já tô legal, as minhas do meu lado e uma garrafa de xandom